O Supremo Tribunal Federal formou maioria e manteve a suspensão a trechos de decretos sobre armas e munições. Os ministros finalizaram ontem a votação no plenário virtual da corte e mantiveram a decisão tomada individualmente por Edson Fachin de limitar o acesso ao porte de armas e munições no país durante o período eleitoral. Quem traz mais informações sobre o assunto é a nossa repórter Camila Andrade, diretamente de Brasília. Boa tarde Camila, os ministros do Supremo Tribunal Federal então bateram um martelo sobre essa questão. É isso, a votação ainda termina hoje, mas a gente já tem um placar final. Uma boa tarde para você, Marcos, e para todo mundo que está acompanhando o RN Opinião. Só para a gente relembrar, no dia 5 de setembro o ministro Edson Fachin decidiu então restringir a aquisição de armas e munições por pessoas comuns. A justificativa, segundo ele, seria o aumento da violência política. A decisão do Fachin se deu em ações que estavam paralisadas há mais de um ano no STF por conta de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na prática, as decisões do Fachin suspendem as normas que aumentaram o número de munições que podem ser compradas mensalmente pelos chamados CACs, que são os caçadores, atiradores e também colecionadores. Além disso, também altera um trecho de um decreto que possibilita a essas pessoas a compra e o porte de armas de uso restrito, dentre outras alterações. Depois dessa decisão monocrática, o assunto foi remitido para o plenário, mas o plenário virtual, em que os ministros registram os votos no sistema sem a necessidade daquela defesa oral que é tão conhecida e comentada por nós. E apesar do prazo para o registro finalizar só hoje, ontem mesmo eles conseguiram, aprovaram por maioria, a validação dessas decisões do Fachin. O placar ficou em 9 a 2. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia acompanharam o relator Edson Fachin no caso e votaram para manter os decretos de Bolsonaro suspensos. Luiz Fux acompanhou, mas com ressalvas. Ou seja, só os ministros André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados por Bolsonaro, se posicionaram contrários a Fachin. Então se mantém a restrição da compra de armas e também de munições. Marque? Tá aí, portanto, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez fazendo uma intervenção na sociedade, uma intervenção importante que trata de liberdades individuais. É verdade que é um decreto, o presidente tinha a condição de fazer isso, mas o Supremo realmente podia verificar o que está fazendo. Até demorou demais, porque tem pedido de vista, ficou lá trancado um monte de tempo na gaveta. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Congresso Nacional tinha que se erguer e tomar a decisão de uma vez por toda. A decisão definitiva de casos importantes como esses, e veja, não se trata aqui de falar de armas, se trata de falar de liberdade, se trata de respeitar a democracia brasileira, que fez um referendo ali atrás e mostrou que 63% das pessoas foram favoráveis ao comércio de armas de fogo. Não sou eu que estou dizendo, é o referendo que disse, as pessoas foram para a urna e disseram isso. Ah, mas eu sou contra. Tá bom, você pode ser contra, mas a maioria foi a favor. A democracia funciona assim. Eu quero criticar. Critica a vontade, mas garanta quem quer ter a arma que a tenha. Eu não tenho arma. Não penso em comprar arma. Mas também não sou contra quem quiser comprar, desde que passe pelo critério rigoroso, que existe, né? Teste psicológico, antecedentes criminais, todo um procedimento para que essa pessoa prove que tem capacidade de fazer uso daquela arma somente para uso esportivo, né? Caça e colecionar, ou que mostre a necessidade de utilizá-la. Se estiver dentro da regra, a pessoa tem que ter a liberdade de fazer isso. Então, não se trata sobre o armamento. É porque as liberdades, já falamos várias vezes aqui, tem um filósofo maravilhoso chamado Hayek, que ele explica muito bem isso. As liberdades, elas funcionam em sistema. Para você ter liberdade de imprensa, por exemplo, você tem que ter a liberdade de expressão. Para você ter a liberdade de expressão, você tem que ter a liberdade de votar. Para você poder votar, você tem que ter um sistema que garanta outras liberdades. Para você ter tudo isso funcionando, você precisa de um mercado livre, que as pessoas possam abrir uma empresa para gerar empregos, para pagar impostos, para manter o Estado. As liberdades dependem umas das outras. E você começa aqui. Ah, essa não tem problema, que essa eu não quero mesmo. Você começa lá. Ah, eu não trabalho nisso, eu também não preciso dessa aqui. Aqui, 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 aqui. E quando você vê, você não tem a liberdade de nenhuma. Então, essa discussão, na minha opinião, Escola, Camila, ela acaba sendo reduzida ao debate das armas, mas ela é muito mais filosófica até do que isso. Se trata de debater liberdades individuais e se trata de uma decisão tomada pela sociedade ali atrás de novo. Isso é coisa séria. É um referendo que disse isso. E, infelizmente, o Supremo, em base de algumas canetadas, não temos nem uma dezena delas, porque são 11, e nem todos vão votar, então serão menos de 11, e o Congresso em silêncio. O que me irrita, nesse caso, é o Congresso em silêncio. Vamos debater no Congresso? E aí? E aí? Se for preciso, quem sabe? Chamar um novo referendo, e até sou contra, porque eu acho que referendo é coisa séria, não dá para ficar fazendo um a cada passo. Mas se for o caso, que faça um outro referendo. Mas que o Congresso tome as redes, porque quando eu falo aqui o Congresso, não é aquela coisa distante ao Congresso, a gente está olhando para algo distante. O Congresso somos nós, somos nós que elegemos nossos representantes. Que o debate cante lá no Congresso e aí se chega uma discussão. Agora, com base em canetadas, isso me incomoda muito. Inclusive, o último referendo brasileiro foi em 2005, sobre a proibição da comercialização das armas de fogo e munições. Reúno dia 23 de outubro de 2005, e naquela época não aprovou o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Que era uma emenda proposta pela esquerda, foi derrubada. E eu lembro, escola, eu já tinha, eu não era tão velho assim, mas assim, eu lembro, depois estudei sobre o tema também, claro. Houve uma grande mobilização, por exemplo, de artistas, de jornalistas, pedindo para as pessoas votarem contra o comércio. E as pessoas votaram a favor do comércio. Então, o debate aconteceu na sociedade, não é? E um lado acabou ganhando. Então, é lamentável essa situação aí. Vamos ver como é que isso vai se dar depois da próxima legislatura. E, mais uma coisa, né? O debate agora, no afogadilho, na véspera da eleição, escola, precisa ser dessa maneira? De verdade. Precisa ser uma semana antes das eleições, decidir se é toque de caixa? E aí, por mais que você não queira acreditar em certas coincidências, elas existem, estão aí, e aí permitem as pessoas a fazerem analogias que elas fazem conforme lhe convém. E aí